É muito comum entre os seres humanos, para todos nós, termos o desejo de um relacionamento especial. E o que é um relacionamento especial? É ter uma relação, um relacionamento com alguém que represente para nós tudo aquilo que a gente possa reconhecer como amor. Mas será que é fora que a gente vai encontrar isso? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Então hoje, para a nossa série dos quatro desafios à autoestima, eu trouxe uma pergunta de uma assinante do canal. A pergunta, e essa pergunta veio através do nosso formulário de perguntas. Portanto, se você tem uma pergunta para mim, que você gostaria que eu respondesse nos vídeos ou, às vezes, em alguma live, você precisa preencher o nosso formulário de perguntas, que fica aqui embaixo, no descritivo do vídeo. A gente tem um link, onde você vai lá, acessa o link e deixa ali sua pergunta para mim. E a gente escolheu aqui a pergunta da Sônia, e ela diz assim, Então, como eu disse na introdução desse vídeo, É muito comum, e todos nós, de fato, desejamos esse amor, a gente deseja conhecer o amor. Então, aqui, eu gostaria que você percebesse o desejo de encontrar alguma coisa fora de nós. Eu sempre repito aqui no canal, todos nós somos a extensão de Deus. Nós somos o ser espiritual eterno e perfeito, que entramos numa pessoa, num organismo humano, para viver as experiências terrenas. E todas as experiências terrenas, que acontecem externamente a nós, refletem o universo interno. Como assim refletem o universo interno? Todos nós temos o nosso próprio universo que a gente vive. É o universo mental. A mente interpreta tudo o que acontece na realidade. Então, através dos nossos sentidos, do olhar, do tato, da audição, do nosso paladar, do olfato, através dos sentidos a gente percebe o mundo. A mente utiliza essa percepção e interpreta o que está acontecendo. E nos conta histórias internamente. E a mente nos diz como a gente deveria ser, como as coisas deveriam ser, o que deveria acontecer, e como os outros deveriam se comportar com a gente. Num nível do deveria. E o que é isso, se não uma fantasia da mente? Nesse momento, para que a gente consiga superar o desafio da autoestima, aliás, muitos desafios, é importante que você perceba o que a mente mostra e a diferença entre o que a mente mostra e a realidade do que está acontecendo na sua vida. Realidade é uma coisa muito simples. Realidade é assim. Eu estou sentada num sofá. Sofá. Eu estou usando um vestido. Vestido. Aqui onde eu estou agora, tem a Fernanda trabalhando atrás das câmeras. Mulher, câmera. Ali, do outro lado, tem o Rafael, que trabalha comigo, cuidando do áudio. Homem, áudio. Luzes. Tapete no chão. Estou respirando. A temperatura está agradável. Esta é a realidade. É o jeito mais simples que existe objetivamente. Não tem interpretação. Perceba como a mente interpreta. Por exemplo, vou inventar aqui uma história. Eu deveria. Kátia, você deveria. E aí tem um deveria qualquer. Como eu deveria me comportar. Como deveria ser a minha palavra com você. Como deveria ser o meu cabelo, o meu corpo, a minha roupa. Num outro nível. No nível da fantasia. Que não é o que está acontecendo agora. Isso acontece o tempo todo. Inclusive, nas nossas relações. Então, a gente começa uma relação com alguém. E a gente espera que aquela relação, que aquela pessoa, tenha uma aparência tal, que tenha um resultado tal. Que da mesma maneira, está aqui, olha. No nível da fantasia. Diferente da realidade. Existe algo que a gente precisa treinar. Que é olhar para essa fantasia e dizer. Isso é apenas a minha imaginação. A realidade é isso aqui que está acontecendo. E você separa esse universo mental. Um filme rodando na sua cabeça. Do que de fato está acontecendo. E quando a gente faz isso, a gente começa a tirar o foco de como as coisas deveriam ser. Para de fato, como as coisas são. E esse foco, lentamente, de fora, começa a vir para dentro. Então, aquele foi o primeiro ponto que eu coloquei aqui para a pergunta da Sônia. Sônia, importante você tirar o reino da fantasia. Entender que é só a sua imaginação. Voltar a sua atenção para o presente. E para o que de fato está acontecendo. Isso não tem a ver com relacionamento ainda. Isso é só um treino. Quando a gente começa a fazer isso. A nossa atenção, que costuma ser fora. Lentamente, vem para dentro. Vem para você. Vamos falar assim. E aí, as coisas começam a se transformar. Nesse ponto. As coisas começam a se transformar. Em termos daquilo que a gente espera do outro. Aquilo que a gente quer que o outro mostre para nós. O amor recíproco e verdadeiro. A admiração. A aceitação. A aprovação. Etcetera. Que a gente espera das outras pessoas. Quando a gente faz esse movimento para nós. E esse movimento para enxergar a realidade. A gente vai dar um segundo passo. E esse segundo passo é exatamente isso. Toda a minha atenção deve estar em mim mesma. Então, eu pergunto aqui para você que está me ouvindo. Para a Sônia. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Não é mãe. Não é pai. Não é marido, companheiro, namorado, filho, namorada. Não é. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Nesse sentido, tudo isso que você espera que as outras pessoas te entreguem. Você precisa primeiro encontrar em você. De que maneira? Como você quer se sentir quando esse companheiro que você busca de um relacionamento amoroso recíproco e verdadeiro. Como você gostaria de se sentir quando ele existir? Ah, você quer se sentir bonita. Você quer se sentir aceita, respeitada, amada. Tudo isso, não é? Você quer se sentir bem e feliz. Então, esse sentimento de estar bem e feliz tem que vir antes da outra pessoa aparecer. Porque não é possível você encontrar um sentimento aqui dentro vindo lá de fora. Ele tem que chegar primeiro. E é natural que a gente espere que o outro nos provoque esse sentimento. Mas não é bem assim. Ele já precisa estar lá. Então, busque tudo aquilo que te faça feliz. Que seja uma atividade manual, uma atividade artística, uma atividade física, algo que você goste de fazer, ouvir música, dançar, natureza, o que for. E encontre esse estado de bem-estar primeiro. Se sentir bonita, atraente. Encontre esse estado primeiro. Vai buscar uma maneira de olhar no espelho e gostar do que vê. E ficar bem. E ficar feliz com isso. Quando a gente coloca atenção em nós mesmos, acontece a mágica de que outras pessoas se sentem atraídas por nós da mesma maneira. E é uma mágica aí. Então, vou só dar uma repetida nos dois passos que são importantes para a gente encontrar essa parceria fora. O primeiro passo é sair do reino da fantasia. E entrar no reino da realidade. Essa entrada no reino da realidade é um estado de presença. que muitas vezes é conquistado através da prática da meditação. Mas se não for a meditação convencional, pode ser simplesmente a atenção. Coloque sua atenção nas coisas reais que estão aqui. Perceba quando a fantasia te toma e volta para a realidade. E o passo dois. Atenção em nós. E buscar sentir-se bem. E buscar sentir dentro de você tudo aquilo que você espera que a outra pessoa faça por você. Ao tomarmos esses dois passos, a gente tem muito mais chance de encontrar, refletido no mundo, aquilo que a gente já é internamente. No começo do vídeo eu disse isso. O mundo, as coisas que nos acontecem, refletem o nosso universo interno. Então é bastante importante que esse universo interno seja transformado pela força da nossa vontade, da nossa paciência e do nosso amor próprio, antes de esperar que isso venha de fora. E Sônia, e todo mundo que está ouvindo, no nosso próximo vídeo aqui da série Desafios da Autoestima, eu tenho uma surpresa. Eu tenho um convidado especial, que é o meu amigo Patrick Ziegler. E ele vai falar bastante desse assunto também. Como é que a gente faz? Para não buscar fora aquilo que já existe aqui dentro de nós. Ele vai dar uma dica muito importante, então não perca o próximo vídeo que está bastante especial. E se você curtiu esse vídeo, deixe um gostei aqui para mim, deixe para mim seu comentário. E se você ainda não é assinante do canal, está na hora de assinar o canal Ser Felicidade. E acione o sininho de notificação, para você saber sempre que eu lançar um novo vídeo. Um beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí